Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso e vamos nós para mais um vídeo e já sabe né pessoal quem gostar curte, compartilhe, deixe o like e vamos para o vídeo. Pessoal o vídeo de hoje vamos falar sobre a escravidão no Ceará. Por que foi que isso aconteceu? O Ceará foi o primeiro estado a aboer a escravidão no Brasil no ano de 1884. Pessoal depois disso o Ceará passou a ser chamado terra de luz, mas hoje vamos explicar um pouco mais porque e como isso aconteceu. A província do Ceará foi o primeiro estado a aboer a escravidão no Brasil. Episódio que aconteceu quatro anos antes da Lei Áurea ser assinado em 25 de março de 1884. O professor de história da Universidade do Ceará Sebastião de Barro das Pontes explica por que isso aconteceu. O Ceará teve uma seca muito grande entre o ano de 1887 ao ano de 1879. Essa seca afetou profundamente a economia cearense, especialmente a produção de algodão que era a maior fonte que tinha. Uma das formas encontradas pelos proprietários da época para obter renda era vender os escravos para outras províncias. Contra eles, antes da Lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico de profissional com a venda de escravos do norte e nordeste para o sudeste do Brasil, onde terá a cultiva de café, onde a produção de café estava a mil vapor. Manter os escravos na propriedade passou a ser honoroso. Para a economia cearense, ressalta a ponte, o professor explica que houve uma greve de jangadeiro em 1861, encabeçada por Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Um grande aposicionalista que convenceu os demais jangadeiros a não transportar os escravos para o navio. Lembrando que naquela época não havia portos, não tinha portos pessoal. Aí o navio ficava perto do mar e o jangadeiro pegava os escravos, até encontrar o navio em alto mar. Isso quebrou o ciclo de venda dos escravos e fortaleceu o movimento aposicionalista do Ceará. Tiveram apoio do interesse econômico, já que os senhores não queriam mais gastar recursos para manter os escravos em seu território. E assim a poluição no Ceará foi realizada. Bem pessoal, basicamente é isso, né? O que aconteceu? Mexeu na economia, mexeu no bolso de quem tem muito dinheiro, aí os escravos não foram mais úteis no Ceará e eles tiveram que a poluir a escravidão no Ceará. Bem pessoal, o vídeo de hoje é isso, quem gostar, compartilha, deixa o like e valeu pessoal.